A Zilor, dentro do Conselho de Cana e até fora do Conselho de Cana, ela tem um sistema de ganha-ganha e quanto melhor a quantidade da cana, maior é o valor da cana que a gente recebe. Eu, nos últimos três anos, a Agrícola Rio Claro foi a alça da agrícola que teve a maior produtividade de cana por ambiente de produção. E esse ano nós fechamos em 142,20 APR, com 4,7% de impureza de vegetais e com 0,7% de impurezas minerais. Ano passado nós fechamos com um número muito próximo desse, mas fechamos com 144 kg de açúcar por tonelada de cana. A gente tem um cuidado muito especial nessa questão. Sabemos da importância da qualidade da cana na usina. E para nós, como eu falei, a gente recebe por essa qualidade, tanto via Conselho de Cana quanto via outros prêmios. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos muito a questão do preparo do solo, pensando na colheita mecanizada, que é o item final, que é lógico que tem antes, tem variedade, outra coisa a mais, mas o item final que pode estragar tudo o que você fez é a colheita mecanizada. Então, hoje a gente não tem mais terraço na nossa área, ou seja, um restinho de terraço em algumas áreas. E nós temos 87% de ambiente E e D. E quando eu passei a tirar os terrassos, não era simplesmente tirar os terrassos, era todo um sistema de conservação de solo diferente. Melhorou muito a questão das máquinas, a operação das máquinas, e melhorou muito a questão de erosões e corrimento de água, etc. Então, o terraço tem um sistema totalmente invertido na conservação de solo, no nosso conceito. Os nossos operadores, nessa fase final, que é a colheita mecanizada, eles têm o conceito agronômico da cana, não tem só o conceito operacional da máquina, por isso que nós temos 4,7 de impureza vegetal, 0,7 de mineral. A nossa máquina não tem exaustor secundário, nós tivemos todo exaustor secundário, não há necessidade do nosso conceito desse exaustor. Nós plantamos espaçamento de 50 por 40, que é o antigo abacaxi, 100% da nossa área está nesse espaçamento. A velocidade de máquina nossa é em torno de 3 km por hora. Nós precisamos muito disso aí, a gente não colhe mais de 100 mil toneladas de cana por máquina a ano.